Na última semana foi disputada no Parque Aquático Maria Lenk a quarta edição do Aberto do Brasil de Nado Sincronizado e teve novidade. A primeira vista nada de diferente. Em uma competição de nado sincronizado, diversas meninas. Não, peraí, tem um homem ali. E ele não estava lá por acaso. Esse é Anton Timofeev, com a companheira Oleksandra Sabada. Os dois ucranianos eram a grande novidade do Aberto do Brasil, o primeiro dueto misto a se apresentar por aqui. Então, todo mundo queria registrar esse momento. Em novembro de 2014, a Federação Internacional de Natação, a FINA, oficializou a entrada de duetos mistos em competições. No Rio de Janeiro, os ucranianos mostraram a novidade apenas em caráter de exibição, sem entrar na disputa. Mas levaram nota. Na competição de dueto técnico, terminariam a prova em quarto lugar entre dez duetos. Anton, de 26 anos, é a grande figura nova no meio. Ele ficou sete anos afastado da modalidade e voltou a treinar somente esse ano, depois da liberação da FINA. Antes, nadava no solo e fazia apresentações esporádicas no misto. A competição aqui no Brasil foi a segunda dele junto com a nova parceira. Ele conta que para quem treina junto há apenas três meses, os resultados são bons, mas que eles podem se sair ainda melhor. Ele até acha que o dueto misto é mais belo do que o tradicional. Que tal então assistir a um pedacinho da apresentação deles e tirar as próprias conclusões? Para a grande maioria das atletas, esse é só o primeiro ou segundo contato com um dueto misto em competições. E nessa fase de adaptação, as primeiras impressões são positivas. Com a palavra, o dueto do Brasil. Acho que todo mundo gostou. Acho que todo mundo, na hora que viu pela primeira vez, ficou encantado e tal. Mas acho que todo mundo recebeu bem isso. Acho que é uma novidade boa. A gente até buscava no YouTube algumas vezes para ver se era verdade e a gente ficava vacinado. Uma coisa muito nova, uma bomba no nosso país dado, com certeza. É verdade sim, Luísa. Mas não é muito comum. Procurando no YouTube, a gente encontrou só essa apresentação aí na Rússia. Mas a tendência é que a competição de dueto misto cresça logo, logo. No Mundial de Kazan, também na Rússia, que vai acontecer em julho, já vai ter prova só para eles com a participação de diversos países. Vindo da Ucrânia, país com muita tradição no nado sincronizado, Anton diz que a expectativa é voltar de lá com uma medalha. Quem sabe, então, essa novidade não chega ao Brasil. Eu acho que eu prefiro ainda focar no dueto com a Duda. Até 2016, com certeza. Mas apoio não vai faltar, né, Luísa? Tomara, tomara, com certeza. Super apoio essa ideia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho